Aumentação capilar é a melhor forma de tratamento para eliminar os cabelos ressecados, o ressecamento dos seus filhos. Mas você já ouviu falar da aumentação reversa? Na aumentação, a aplicação do óleo é feita da raiz até as pontas. A aumentação nutre a filha capilar, ajuda a eliminar as pontas duplas, o frizz confere muito mais brilho e ainda pode potencializar o crescimento e até acabar com a queda capilar. E além do modo tradicional que todos já conhecem na forma de aplicar a aumentação, você também pode apostar na chamada aumentação reversa. Perfeita para potencializar os cuidados das madeixas ressecadas e com alta porosidade. O efeito da aumentação reversa vai potencializar a selagem de todo o tratamento feito antes dela. Na aumentação reversa, o cabelo precisa ser lavado antes, ou seja, o oposto da aumentação tradicional, que é feita com o cabelo sujo. É importante lavar os fios antes do procedimento para que a cutícula desse fio fique mais aberta. E os nutrientes da máscara de tratamento consigam penetrar nesse fio e penetrar no cótex. A máscara capilar é aplicada antes do óleo nesta técnica. A aumentação reversa tem como diferencial turbinar a ação da máscara de tratamento, a máscara de hidratação ou reconstrução, pois ela ajuda a selar o tratamento dentro do fio. O que torna a hidratação ainda, ou o tratamento anterior, ainda mais eficaz para os fios ressecados e com alta porosidade. A gente sabe que fios ressecados e alta porosidade não segura tratamento. Mas na aumentação reversa, esse problema está resolvido. Não tem segredo, é muito fácil fazer essa técnica. Lava o cabelo, tire o excesso de água, passe a sua máscara de tratamento, de preferência uma máscara liberada, em todo o comprimento, enluvando. Coloque uma touca plástica, aguarde 20 minutos e então aplique o óleo de sua escolha. Nunca esqueça, óleo vegetal puro. Enluve as mechas, deixe na touca por mais 20 minutos para ficar bem aquecedinho. E essa é a outra diferença, não precisa esperar 2 horas como na aumentação tradicional. 20 minutos, 30 minutos é o bastante. E enxague com água abundante, só água, de morna a fim. Como o óleo já está misturado aí com essa máscara, não será necessário mais do que isso para tirar o excesso do óleo. A máscara mesmo vai conseguir estar dissolvendo o excesso desse óleo e quando você passa água, ele já vai sair. Você pode realizar esse tratamento uma vez por semana. Mas, como já explicamos aqui para vocês no canal, você precisa identificar a necessidade do seu cabelo. Para saber quais são os tratamentos certos e com qual frequência aplicar esses tratamentos no seu cabelo. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificada de todos os vídeos que a gente subiu. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.